Então pessoal, diretamente aqui da Central Caminhões, começar a postar algumas mercadorias. Hoje aqui com o Mustang, versão Black Shadow. Por que a versão Black Shadow? Ele é ano 2020, ele tem os detalhes tudo em Black, Black Piano. A cor também é exclusiva, as rodas são Black. Os emblemas também, pessoal, é tudo em Black, tem essa faixa aqui, em Black. Outro detalhe, não sei se dá para perceber no vídeo, esse carro tem a pintura, ele é cinza, perolizado. É uma das cores mais bonitas, é muito chamativo ao vivo, tá? As rodas Aro 19, pneus Michelin. Esse carro é de único dono. O carro não tem detalhe, não tem retoque, não tem nada, pessoal. Igual o zero da condicionária. Lembrando, versão Black Shadow. As antenas traseiras do Mustang são fenomenais. Tudo LED, um LED diferenciado, parece quase com um Neon. Aqui, ó, o escapamento são quatro saídas, né? Duas de cada lado. Lembrando que esse Black Shadow, ele tem o escapamento mais aberto. Ele fica com som mais grave, original, já de fábrica. O carro tem amplo porta-mala. Deixa eu tentar mostrar aqui, ó. Olha só, pessoal, com subwoofer, original. Carro bem novinho, tá? Ele tem câmera de ré. Aqui na parte interna, também da versão Black Shadow, os detalhes em camurça. O banco elétrico, motorista, e do carona. Aqui no painel, vou mostrar aqui os detalhes dele. Mostrar ele ligado. Toda a parte configurável, os modos de condução. multimídia, com GPS, detalhes em carbono, tá? É fibra de carbono mesmo, não é só um enfeite. Aqui, ó, 50 anos do Mustang. Carro que tem um som fenomenal, tá? O som do Mustang é impecável. 14.900 km. Mostrar aqui pra vocês, ó. A gente pode pôr aqui no modo... do escapamento do modo esportivo. O som é bem grave, bem forte. Vou mostrar aqui, ó. E é um 5.0 V8 puro, legítimo, né? Aspiradão, não é nada de turbina. Carro pra quem quiser fazer uma preparação bruta aí. E é isso, pessoal. Mustang Black Shadow 2020.